Oi, divas e divos! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo! E muito melhor agora que eu tô começando mais um vlog pra vocês do nosso final de semana. Hoje é sábado e eu, o Lipe e a Tata vamos no Mamaço. Pra quem não sabe, agosto é agosto dourado, é o mês dedicado à amamentação. Então, esse Mamaço é um evento que tem aqui em Floripa. Eu não sei se é só em Floripa ou se é em todos os lugares, eu não sei informar isso pra vocês. Mas aqui em Floripa vai ter no Parque de Coqueiros, onde vai ter médicos, palestras, um encontro de mães com bebês. É bem legal, na verdade eu nunca fui. Eu acho que é bem legal, é a primeira vez, né? Porque é a primeira vez que eu tô usando mãe. Mas eu vou levar vocês um pouquinho comigo pra ver como é que vai ser. Pediram pra que levasse canga, eu tô levando uma canga, então eu acredito que a gente vai sentar no chão. Vai ser uma coisa bem natureza, sabe? E é isso. Hoje tá bem frio aqui em Floripa, mas o sol tá uma delícia. Então, acaba compensando o frio com o sol, né? O Lipe tá aqui mamandinho e tá... O carro tá parado, tá, gente? Antes que alguém fale, ah, não pode. O carro tá parado, a gente tá parado esperando o papai chegar. Então, é isso, gente. Vamos com a gente nesse tal mamasso aí que vamos descobrir como que é e como que funciona. E bora lá! Já chegamos, né, papai? Cadê a fitinha? O Omar saiu pra correr, né? E tem outro ano no meu cabelo. Daí tem aguinha, tem comidinha pra gente. Eu peguei uma aguinha. Eu ainda não peguei nada, ainda. A Tata ainda não pegou. Tem frutinha, né, Tata? E tem muito bebê. Fala que eu tô te filmando. Tem muito bebê. Tem cadeiras pra sem pá, pra dar de mamar. Tem pessoas, tem bebês, tem cachorro, tem a Tata, claro, que está aqui bonito. Porque eu só quero ser maquiagem. De óculos, porque a gente tem que passar. E tem canga. Eu não sei o que falar. Tem matos, tem uns... Ah, matos, que importante. Tem balões, tem um monte de maneiras. Tem tanta boa. Então, mocinho, gente, eu fico em pé, gente. Eu quero botar tudo na boca, gente, ó. Olha, filha. Olha o look, olha o look. Oi, filhinho. Oi, filhinho. Ai, caro dele, caro dele. Que linda, mãe. Que linda. Que linda, mãe. Eu não sou valente da colagem, não acho. Eu tenho uma almofada pra mamar melhor, mais confortável, com a linda mamar. E nós ganhamos o sorteio da almofada de amamentação. Olha ali, gente. Muito feliz, né, filho? Agora vai mamar bem confortável com a mãezinha, né? Né, filho? É a manobra de quando a criança se engasga, tá? Inclusive, tem aqui, ó, nos cartazes, os alimentos que a gente deve evitar pra criança pequena, né? Tem maior risco da criança se engasgar. Geralmente, aqui no Brasil, a gente engasga mais com milho, pipoca, que é o que tem feijão, que é o que tem abundante, assim, e um pouquinho de abertura também. Mas o que mais mata as crianças por engasgo são os brinquedos e balão, que são os objetos de plástico. E se a gente for ver, que vocês começaram a prestar atenção, você vê que isso tá bem abundante em quase todos os lugares. Então, tem que ter um stress grande, sim, até uns quatro anos, porque eles podem se engasgar e isso ser realmente perigoso. Então, apesar de eles se engasgam mais pro milho, essas coisas que é o que é mais comum, quando eles morrem, eles morrem por engasgo por riqueza ou balão. Então, tá bem atento a isso. E cuidado com a pipoca. Porque a pipoca, a gente tem em todos os lugares, né, de diversão onde a criança está. E é perigoso, a criança pode realmente engasgar. O problema da pipoca é o grão que não estourou. Não é aquele engasguinho que a gente tem com o pelinho, é o grão que não estourou, que se a gente pegar um saquinho de criança, vai ter vários grãos que não estourou. Então, dá pra dar pipoca pra criança se a gente conseguir saber que aquele grão estourou inteiro e não tem nada durinho ali. Então, teria que dar uma checada até os quatro anos com o que dá pra mim. Então, ela está sentando a banho de rir. É, né? A gente está aproveitando ela. Então, quando a criança até o pano se engasga e perde a consciência, tem essa manobra que eu acho que... Uma coisa, nunca fazer a tentativa de retirar das cegas do corpo estranho, tá? Porque é muito comum. Abre a boca e vai catando. Não, só se você visualizar o corpo estranho na boca da criança, tá? Mas não pode ser feita a tentativa de retirar das cegas, tá? Então, ainda é melhor pegar também. Você pega a criança, isso é pra criança até o ano, tá? Nessa posição... Se a criança é mais leve, faz como aí, se ela for mais pesada, a gente acaba se apoiando na perna. Mais ou menos assim, ou numa cadeira, se tem que dar. A gente faz cinco golpes, mas não é carinho, tá, gente? A criança está engasgada, está roxa, tá? Então, quatro, cinco. Coloca a criança no outro braço. Pra ver se a gente consegue achar o corpo estranho aqui. Aí, ó, esse aqui, eu já teria achado. Se for fácil, pra retirar, eu retiro. Pronto. Se não for, se eu não conseguir visualizar nada, daí... A gente vai... Como a criança já está roxinha, a gente vai começar a fazer compressão no coração. É a animação pra conseguir fazer o sangue circular, mesmo não tão respirando. Então, ela tá mole, ela tá roxinha. Eu não achei o corpo aqui. Eu vou começar a fazer assim, também, compressão. Então, são os dois dedinhos no meio do peito dela, na linha entre os dois mamilos. E aí, a gente vai assim, vai lá. E aí, a gente volta. A criança não voltou a respirar. Um, dois, três, quatro, cinco. Hoje, a gente tem o celular à vontade, assim, sempre que a gente está com o celular no bolso, é deixar o celular com a boca voz e ligar pro seu corpo dos bombeiros, pra eles poderem ir vindo, porque, às vezes, a gente não consegue reanimar a criança e eles vão fazer outras coisas. E a gente coloca muito de favor, e o cérebro fazendo a manobra. É o pezinho, é o pezinho fedido do dedinho. Deixa que ele pegue, mãe. Pega, filho. Ah, agora que eu vou falar com a mão. Pegou, pegou, pegou. Pezinho, né, gente? Um olho na TV vendo a casa de papel, e outro olho aqui no lixo. Certo, filho? O que foi? O que que foi? O que que foi? O que eu pezinho?